Música Bem vindos a mais um vídeo desta vez sobre o Amstrad CPC-464 Adquiri esta máquina muito recentemente para aí há cerca de um mês Entretanto, como em Portugal o Amstrad não foi lançado oficialmente apesar de haverem algumas máquinas não consegui arranjar cabos para isto nomeadamente este cabo que liga ao monitor ao power, ao som e que tem a eletricidade a ligar diretamente no cabo para alimentar a imagem para acionar o RGB na TV Então, o que é que eu vos vou mostrar? Vou vos mostrar isto a funcionar com o jogo do Batman já tinha mostrado uma curta num vídeo mas agora vou vos mostrar outras coisas que aprendi Portanto, se repararem quando eu liguei isto apareceu ali a letra B não deveria ter aparecido a letra B mas vou desligar e ligar novamente e aparece a letra B sabem porque é que aparece a letra B? porque estou a usar um comando construído para o Spectrum que apesar de funcionar está a mandar um input para ali por isso é que aparece ali um B portanto, se forem à internet ver os esquemáticos os comandos do Spectrum não são 100% compatíveis com os do Amstrad funcionam mas as ligações são diferentes como veem agora não existe ali B nenhum a única coisa que eu fiz foi desligar o joystick portanto ainda vou arranjar um joystick especial que siga as normas porque se formos ver à internet eu daqui a bocadinho já vos mostro a página isto parece muito bem mas não tem nada de bem podemos estar aqui a fazer coisas graves ora, outra das questões que eu vos queria mostrar é claro este cabo dá uma ótima imagem se vocês virem aqui a câmera está obviamente a destoar a cor isto é azul muito escuro aqui no menu não dá para ver bem quando se carrega aos jogos é que se vê mas vou já passar-vos esta dica porque só o trabalho de estar a carregar o mesmo jogo duas vezes é muito duro então o que é que se passa? eu não tenho um transformador oficial de Amstrad mas o que eu tenho é um transformador de PSP 5V 2000A com a ponta alterada para poder ligar no Amstrad vamos desligar o Amstrad agora desligamos isto aqui e como veem a ponta é diferente isto é fácil de fazer e estes transformadores são fáceis de encontrar a outra coisa que eu dei conta foi que se ligarmos uma fonte de alimentação ao cabo para dar os 5V para a TV e em vez de usarmos o mesmo cabo a fazer Xanta ligar no computador se usarmos outro transformador igual no meu caso tenho outro igualzinho de PSP modificado para 5V com a ponteira certa só um bocadinho aí está ponteira certa ligo esse cabo ali dois cabos portanto dois transformadores e fica um transformador 100% à máquina e um transformador 100% ao cabo vou ligar e não sei se conseguem reparar mas a imagem até ficou com mais brilho e mais clara e como ficou muito mais intensa a imagem já se nota um bocadinho de gelbar-se deixa-me lá ver se vos consigo estão a ver ali um bocadinho de nada quando ele não tinha tanta corrente não se notava tanto ali a gelbar-se só que o que é que acontece vou desligar outra vez vou desligar diretamente da máquina o transformador vou ligar o pass-through vou ligar a máquina ok e agora vou fazer aqui o combo CTRL ENTER ENTER e vou clicar no play vejam bem o que é que acontece quando eu clico no play oi viram a imagem aí com os porcos ele apagou e acendeu outra vez e nota-se que a imagem está um bocado tremida isto é porque os componentes do Amstrad já têm muitos anitos tal como os do Spectrum e os 2000A não são o suficiente para alimentar o cabo e para alimentar a máquina ao mesmo tempo portanto se vocês tiverem um transformador antigo e tiverem a ter este sintoma é falta de potência claro que só vão ter estes sintomas se tiverem um cabo destes que recebe a alimentação para ligar a APV agora vou ligar o transformador diretamente vou ligar a máquina a imagem dá melhor CTRL ENTER e ENTER vou clicar no play atenção play a imagem não foi abaixo e está super brilhante e está a dar na boa até vou multiplicar as linhas aqui cinco vezes e meter um bocadinho de scanlines que é a minha favorita aqui do lado não há amstrad ao contrário do Spectrum tem um regulador de som e vocês podem ouvir o jogo a funcionar ou a ler ele deu ali um erro como é que é a amstrad o que é que tu fazes para tirar o erro ESC ESC isso mesmo CTRL ENTER e ENTER outra vez play se não carregar bem deste lado vira K7 ele carrega bem do outro lado e aí a o o o o o o Amém. E aí está ele. Como podem ver, a imagem ficou ligeiramente cortada, porque eu estou a usar o OSSC 5x. O tamanho original da imagem é este. Este é o tamanho original. Vamos só aproximar aqui para verem a qualidade. Lá aparece este reflexo estranho. Mas a qualidade está muito boa. E por que razão é que eu estou a mostrar isto? Bom, para já, como devem ter visto no meu outro vídeo, eu adquiri uma Gotek. Aí está ela. Esta Gotek não só liga no mais 3 do Spectrum, como também liga no Amstrad CPC 6128. A entrada é exatamente a mesma. E dizem-me vocês. Então, mas tu tens aqui um Amstrad CPC 464. E eu respondo, pois tenho. Agora, a verdadeira questão. Deixa-me só colocar isto aqui. A verdadeira questão é que eu tentei comprar um 6128. mas aquilo estava tão caro, e estava sempre a bater os 100 euros, mais 40 reportes, que era um abuso. Epá, e então, tinha como pude comprar não sei quantos acessórios, decidi investir numa cena revolucionária. E o que é que é esta cena revolucionária? Esta cena revolucionária é mais uma destas bordes atuais inventadas. Pelo Zaksen, não sei se conhece, mas é o homem que costuma fazer as novas bordes do ZX Spectrum e decidiu fazer também uma da Amstrad. E aí está ela. Esta borda chama-se Just CPC 2. E, na verdade, é uma borda. Está aqui o nome dele. E o site. Esta borda é uma borda com chips verdadeiros. Não é nenhum FPGA. Portanto, isto é tudo chips verdadeiros. Estão aqui os processadores todos. Está ali o Z-Log. E os outros. Esta placa que aqui está em cima é uma Rambus, se não me engano. São mais 512 capas para o Amstrad. Portanto, esta borda, em vez de ter 128 capas, que é o normal das 6128, tem, portanto, 64 ou 128 mais 512. Portanto, tem 600 e muitos. Nem vou estar a fazer a conta de cabeça, embora fosse fácil, mas não me apetece. E esta borda funciona diretamente aqui dentro. Então, como podem ver, as entradas caem exatamente no mesmo spot. Portanto, o som, o joystick, a entrada da printer. Só que o 464 é printer. Esta borda aqui é a drive disquetes. Isto é a drive disquetes externa. E aqui é a expansão. Temos o cabo de imagem que é diferente. E temos o cabo de entrada que é exatamente o mesmo. Temos aqui uns switches para ligar e desligar. O digiblaster, que vem incluído. A memória externa. Acho que ainda traz mais um bónus, mas esse acho que não dá para desligar, que é o para-dos, se não me engano. Portanto, eu vou ainda ter um bocado de trabalho, porque aqui no local onde liga o teclado, falta soldar aqui uns pinos. Só depois de soldar aqui estes pinos, é que dá para trocar isto, porque tenho que desmontar o teclado. Tenho que tirar a borda que está no outro e tenho que ligar aqui. Só que como esta não trouxe pinos, não tenho isto ligado. Entretanto, esta borda também tem um botão extra, que é um reset. Vou ficar assim. 100% renovado. Estou de XPTO. Preparem-se, que vou fazer uns vídeos disto a funcionar. Quanto ao 464, ainda posso fazer mais uns vídeos, enquanto não modifico a outra borde, para trocar. Ainda posso, de facto, fazer mais uns vídeos aqui, para colocar no canal, e depois fazermos uma comparação entre a borda original e esta borda nova, a ver como é que os jogos correm. Esperem por novidades. E aqui está o problema que eu vos falava dos joysticks antigos. A malta gosta muito de ligar, tal como eu fiz agora para experimentar. Mas a verdade é esta. Atari 800. Atari EVS. Atari 7800. Se vocês virem, aqui o set, que é a ligação da eletricidade. Está tudo muito bem. mas de repente chega aqui. Ups, já não estás cá. E isto é do que? Amstrad. MSX. Ups, botão 2. Pois é. Aliás, se virmos bem aqui, o comando da Mega Drive, os 5V da Mega Drive, estão no pin 5. E no Amiga, os 5V, estão no pin 7. no Amiga. E nós costumamos usar os comandos de Mega Drive, para jogar no Amiga. E eles até funcionam. Só que, podemos ter ou não sorte, e isto pode, pá, pode correr muito mal, um destes dias. Portanto, eu experimentei o comando, com a norma, Atari 7800. E experimentei no Amstrad. Epá, ele, está a registar um botão mal entra. Se vocês virem ali, os 5V estão no pin 7, no Atari 7800. E ali no Amstrad, eu nem vejo 5V, só vejo 2G. Portanto, para usar um comando, de dois botões como deve ser, vou ter que criar um comando eu mesmo. Para usar no MSX com dois botões, como o MSX é diferente, vou ter que criar um comando para o MSX também. Epá, e vou criar um outro para o Spectrum, com 10 botões. Esse vai ser lindo. Já estou a passar a ideia ao Daniel, e portanto, ainda somos capazes de avançar com a ideia e de meter aquilo a funcionar. Quanto ao resto aqui no CPC, esta rodinha que está aqui para controlar o volume, controla o volume alto. Portanto, podemos tirar o som e podemos usar o da TV. A que neste caso é mais amigável do que o do CPC. Isto já está a dar um bocadinho de luta. Mas assim já se vê melhor. Certo? Exatamente. Portanto, isto é o jogo do Batman. Já tinha mostrado no outro dia. Eu não tenho muitos jogos. Aliás, fiz agora um lance no eBay, é um tipo, para comprar 120 cassetes de almestrado. Portanto, se eu comprar essas 120 cassetes de almestrado, vou finalmente ter muitos jogos de almestrado para experimentar. Entretanto, mandei vir também o Max Duino, que permite carregar jogos de almestrado. Eu nem sei, mas este gajo não dispara, não faz nada. Para caso, não tenho... Não tenho aqui noção que este gajo dispara. Estava-vos a dizer, vou receber, também vindo do eBay, um monte de... Olá, olá, desapareceu na minha frente. Além de... Adiamos. Passa, 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 passa... Passou! Oi? Já estava a ver que vocês me iam lixar. Não! Isto não tem tecla para saltar. Não, não, não! Não, 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 não! Oh, diabos! Já escapei! Aleluia! Portanto, vou modificar o almestrado, vou acender a luz. Vou também modificar o almestrado, aqui a drive, de cassetes, para ter a sair aqui no cantinho um cabo que se liga aqui, ou então fura-se a caixa, aqui, e fica aqui um jack de 3,5mm, para poder ligar uma fonte de áudio externa para carregar os jogos externamente. Ou seja, posso usar o Tape Dancer, como estava a mostrar no Android, no outro dia, no FPGA, mas o Tape Dancer não é de confiança para o almestrado, mas o Max Twin que eu mandei vir é de confiança. E, portanto, vou poder carregar todas as cassetes que eu quiser, posso carregar e gravar ao mesmo tempo, aqui, e, portanto, posso criar as minhas próprias cassetes. Aliás, isto foi um dos meus pensamentos, é que os jogos de Spectrum, normalmente, só estão num lado da K7, quando não são originais. Quando são originais, estão nos dois lados, como esta. Mas, quando não são originais, só estão de um lado da K7. E o que eu pensei foi, num lado, almestrado, do outro lado, Spectrum. É um projeto um bocado maluco, mas é capaz de ficar engraçado, porque assim fico com cassetes para os dois computadores. E, portanto, esta máquina vai ficar completamente transformada, vai poder carregar jogos externamente, vai poder carregar jogos do 6128, e vai poder usar aqui a drive da Votec. Vai ficar um espetáculo esta máquina. Espero que tenham gostado, e até à próxima. E até a próxima. Tchau